Gente, isso daqui é uma minhoca ou é uma cobra? Acho que é uma cobra. Olhem só. Jesus amado. Para, bicho. Olhem, gente. Olhem, olhem, olhem. É muito estranho. É uma cobra. É uma cobra que eu não estou conseguindo focar. Agora focou. Olhem só. Ai, gente, é muito estranho. Ai. Eu estou com medo. Parece que ela tem duas cabeças. Que coisa esquisita. Gente de Deus, era uma cobra. E eu o tempo inteiro brincando que era uma minhoca. E olha aqui. Olhem debaixo como é uma cobra. Meu Deus do céu. Olha a cabeça dela ali, ó. Ela ainda está viva, eu acho. O olhinho dela, dá para enxergar o pontinho do olho dela ali, ó. Aham. Eu estava dizendo que era uma cobra. Meu Deus do céu. Gente, e olha aqui, ó. Meu bebê aqui, ó. Meu bebê aqui e a minha filha aqui. Meu Deus do céu. Era uma cobrinha, gente. É pequenininha, mas a gente sabe que cobra, sendo grande ou sendo pequena, tem veneno igual. Será que ela é muito venenosa? Meu Deus. Ai, achei. Eu não matei direito. Vou matar, vou melhor. Acho que agora. Eu matei bem, gente. A boquinha dela ali, ó. Dá para enxergar a boquinha dela. Olha ali, ó. Deus defenda. Olha, Deus protegeu o meu bebê. Deus defenda. Gente, eu comecei a estranhar. Porque por cima ela estava muito esquisita, ó. Olhem só. Estava muito esquisita. Sabe esses risquinhos, ó. Não chega perto dela, bebê. Não, é o bicho. Não pode pegar. Estava muito diferente, ó. Aí eu matei. Quando virou, eu vi que ela tinha boca. Ó. E por baixo ela é diferente. E é uma cobra. Deus defenda. Protegeu o meu bebê. Ó.